No caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma laje que vai ser o sistema de laje úmida do Steel Frame. A laje úmida do Steel Frame a gente chama de Steel Deck. Porém, o Steel Deck utilizado em uma obra de Steel Frame é diferente do Steel Deck utilizado em uma obra de aço pesado. O Steel Deck de uma obra de aço pesado costuma utilizar telhas trapezoidais, igual a a gente tem aqui. Só que são telhas que são estruturais. Elas têm um aço mais grosso, elas têm ranhuras, elas têm ondulações que permitem que elas vençam um bancho de até, acho que são 5 metros, entre 3 e 5 metros. Já no Steel Frame a gente não precisa disso, por quê? Eu tenho uma estrutura espaçada a cada 60 e a cada 40. Então a gente pode trabalhar com um sistema de telha muito mais simples. Exatamente por esse motivo, a gente trabalha com uma telha tradicional. Vou virar aqui a câmera e você vai dar uma olhada. Então, aqui como você pode ver, eu tenho uma telha de aço galvanizado trapezoidal. Aquela baratinha que a gente acha em tudo quanto é lugar. É exatamente esse tipo de telha que a gente usa para fazer a concretagem da nossa laje no Steel Frame. Agora, é só pegar telha e jogar em cima da sua estrutura de piso, de treliça, de laje, que seja? Não. Existem alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora do desempenho. E eu gosto muito da laje úmida, por quê? Porque o desempenho dela, termo, acústico e questão de vibração, movimentação, costuma ser muito superior. Então, apesar dela ser o sistema mais pesado nas opções que a gente tem de laje para o Steel Frame, e que acaba onerando a estrutura, ou seja, mais peso, mais aço de Steel Frame para aguentar esse peso todo, né? Mas ele é um sistema que dá mais conforto na hora de você habitar aquele local. E o que você faz para ter aquele desempenho 100%? Eu tenho uma estrutura de piso, botei a minha telha, qual que é o próximo passo? A parafusar muito bem a nossa telha. Que não adianta nada eu pegar aquele negócio, jogar em cima da estrutura e não tomar nenhum cuidado. Outro detalhe muito importante, que poucas pessoas sabem na hora de fazer uma laje concretada no Steel Frame, é que não adianta nada eu botar a telha, a parafusar bem a telha e eu não botar uma tela. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma tela de fissuração e até uma estruturação. Eu preciso de uma tela super reforçada? Não, normalmente uma Q92, que é o que eu tenho aqui, atende ao que você precisa. Mas tem alguns detalhes da tela que você tem que tomar cuidado para ela cumprir 100% da função estrutural a que ela foi designada. Esses detalhes são, o primeiro de tudo, fazer o recobrimento nas emendas da tela. Aqui eu tenho uma tela, aqui eu tenho outra. Na emenda, eu tenho que fazer o recobrimento delas, eu tenho que fazer um transpasse. E lembrando sempre, que eu tenho que amarrar esse transpasse com o arame em algumas posições. Para quê? Para garantir que elas trabalhem em conjunto, como um único sistema. Outro ponto muito importante, como é que eu faço para essa tela ficar grudada na telha? E não haver um descolamento do concreto? Muito simples. Eu trabalho com alguns parafusos mais altos, como esse de telhado que você está vendo aqui. E aí eu furo perto de onde já tem o meu parafuso de fixação na estrutura. Está certo? Esse parafuso tem que pegar na estrutura também. Furo, deixando ele um pouco para cima. E amarro com o arame a minha tela no meu parafuso. Dessa forma, eu consigo garantir que todo o sistema funciona em conjunto. A minha estrutura de piso do steel frame, a minha telha de aço, a minha armação e o meu concreto. Que agora, quando eu concretar, vai estar tudo grudado direitinho. Em seguida, é muito simples. É só a gente concretar, esperar o concreto curar e sentar o pau. Você vai ter uma laje perfeita e com muito menos vibração, com muito mais conforto acústico e com uma durabilidade tão grande quanto seria uma laje seca. Gostou, né? Curtiu. Continua acompanhando aqui que nesse especial eu vou mostrar vários outros detalhes. Vou estar falando sobre pintura, acertamento cerâmica, impermeabilização, telhado, elétrica, hidráulica. Tudo que você sempre quis saber sobre a execução de uma casa de steel frame. Não deixa de acompanhar, se inscreve aqui no canal e se gostou desse especial, não deixa de dar aquele likezinho e bota aqui nos comentários o que mais você acha que eu tenho que mostrar sobre a construção de uma casa de steel frame que ninguém nunca te contou.